Elas são de várias cores e tamanhos, para todos os gostos e bolsos. Muitas pessoas estão começando a montar a decoração de Natal em casa para entrar no espírito da celebração. No entanto, os itens tradicionalmente usados para enfeitar os ambientes podem ser bastante perigosos e colocar em risco a integridade da família e do imóvel. Comprar produtos com qualidade, verificar o estado dos produtos que você já tem, é tentar manter o mínimo possível ligado, só mesmo no momento que você está realmente querendo mostrar as suas luzes de Natal. Com a chegada do Natal, a iluminação é um dos itens fundamentais para a decoração. Mas com tanto encanto, é preciso ter cuidado com esses enfeites. Alguns critérios fazem toda a diferença no momento de escolha, tanto do presente quanto da decoração. A amperagem do produto, o fabricante, o CNPJ fabricante, porque ali você vai saber se ele pode ser usado interno ou externamente, porque você vai saber se ele é indicado para a sua utilidade, para a decoração que você está querendo fazer, e se não vai causar acidente, se não vai dar curto-circuito. E mesmo que cause algum problema, que dê algum dano, você sabe quem acionar, porque você vai ter os dados fabricantes. Mas com a crise, os consumidores têm procurado outras alternativas. Preço baixo, é o que eles mais pedem, né? Mas aí a gente, como tem novidade, sempre acaba agradando o cliente.